Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Fabio e está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal para vocês que gostam de âmbitos urbanos, então vem conferir comigo mais esta bela máquina hoje dia 3 de maio de 2022, estamos falando aqui deste vídeo de um Marco Polo Torino veículo Leane modelo 1993 sobre o chassi Mercedes-Benz, é o OF1618 motorização dianteira carro bem íntegro, bem original, parte dianteira, sem nada diferente do original carro com conjunto de faróis, até os faróis estão um pouco pretos, tem que dar aquela cromada para ficar show de bola já vai com placa de particular, veículo muito alinhado, parte dianteira, muito original parte lateral também, sem nada para fazer, como vocês podem ver, janela de correr, veículo todo na cortina não foi falado aqui pelo proprietário a qualidade dos pneus, são rodas de ferro, ainda também originais do modelo parte lateral, veículo possui somente uma porta na dianteira, como vocês podem ver aí, bem original parte lataria, traseira também, sem nada para fazer, carrinho aí bem ajeitado para quem gosta de urbano mais antigo, está aqui uma bela opção, parte de painel também, cabine aí do motorista a gente vê o detalhe, câmbio manual, ali o painel está faltando alguns detalhes ali, mas tem que fazer uma pequena revisão para ver o que está faltando, o que tem que trocar para ficar show de bola aparentemente ali, o tacógrafo foi retirado, às vezes deve ter sido retirado para não ser roubado o pessoal tira muito, porque é complicado, né na parte de motor, a gente vê motorização dianteira Mercedes-Benz, vocês podem ver aí no capô detalhe também da parte de salão veículo sem a bancada já, para quem queira montar um motorhome, está aí fácil, veículo já vai sem todos os bancos já um projetinho para você quiser pegar do zero, está aí uma opção para você agora vamos ver o preço, né, conferir o preço deste modelo que é de 35 mil reais, o veículo está lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul carrão aí, aparentemente bem original, para quem gosta de urbano mais antigo e queira montar um motorhome, veículo já está sem a bancada então 35 mil reais é a pedida por este Torino ano 1993, beleza se você curtiu, deixa aquele joinha para a gente compartilhe o nosso conteúdo, comente aqui abaixo também quer saber a sua opinião, o que você achou deste modelo beleza, forte abraço, fiquem todos com Deus um abraço a todos e até a próxima oportunidade a próxima